E aí pessoal, tudo bem com vocês? Maicon por aqui mais uma vez. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, honestamente. Hoje eu quero mostrar a vocês uma ferramenta muito eficiente, pessoal. Uma ferramenta pra você aí gerar textos automaticamente. A inteligência artificial vai gerar os textos automaticamente, entendeu? Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador pra vocês essa ferramenta. Vale muito a pena pra você que trabalha como afiliado, pra você que deseja aí, pra qualquer finalidade que você deseja gerar um texto, entendeu? Pra você fazer vídeo review. Muito eficiente essa ferramenta, pessoal. Eu vou entrar aqui e vou mostrar a vocês, mas desde já se inscreve no canal e deixa seu like aí, tudo bem? Ferramenta, pessoal, indispensável. A inteligência artificial, pessoal, a cada dia tá ganhando proporções altas, entendeu? Muitas possibilidades a internet tá trazendo pra você aí criar vídeos pro YouTube, entendeu? E essa ferramenta é muito eficiente, pessoal. É uma inteligência artificial que gera textos automáticos, entendeu? Textos com pontuações, tudo certinho, entendeu? Texto com gramática, tudo certa, entendeu? Vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui no site. Se inscreve no canal e deixa seu like, tudo bem? Bom, pessoal, esse é o site, entendeu? Chat GPT. Esse site, ele gera automaticamente aqui textos, entendeu? Você pode usar esses textos aí pra fazer vídeos no YouTube. Muito bom, pessoal, indispensável esse chat aqui, eu gostei bastante. Você vem aqui, ó, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link pra você chegar até ele, entendeu? Aí você se cadastra, aí você pode logar aí direto com o Google. Só pra você entrar aí pra cadastro, você não vai encontrar dificuldade. Aqui, pessoal, você pode, ó, você digita a palavra aqui, ó. Quer ver? Eu vou digitar uma palavra aqui, ó. Dicas, eu já fiz aqui um teste já aqui, ó. Como perder peso, né, ó. Como perder peso. E ele gera automaticamente, entendeu, ó. Tá gerando já. Entendeu? Gerar automaticamente aqui, ó. Tá vendo? Tá gerando o texto. E aqui você vem aqui, você digita... O que você digitar aqui, ele vai gerar, entendeu? Dicas para emagrecimento, entendeu? Dicas para cuidar da pele. Aí pra você fazer vídeo, entendeu? É muito bom, pessoal. Não só pra fazer vídeo, né? Mas pra outras finalidades também. Tá vendo aqui? Eu só digitei, ele está gerando. A inteligência artificial está gerando, ó. Existem algumas dicas gerais que podem ajudar a cuidar da pele. E mantê-la saudável. E olhe só, pessoal. Tudo com pontuação. Tudo certinho, entendeu? Ó, use os produtos de limpeza suave. Procure um produto de limpeza suave que seja adequado para o seu tipo de pele. Essa é a inteligência artificial gerando texto, pessoal. Tá vendo aqui? Aí você pode vir aqui, ó. Você vem aqui na Hotmart, ó. Quer ver? Vamos pegar um produto aqui, ó. Receitas, ó. Aí pra você fazer vídeo review, né? Receitas para secar em 30 dias. Vamos colocar aqui? Vem aqui no chat e coloca assim, ó. Receitas para secar. Só receitas para secar, né? Pra não... Ó, ó. Tá vendo, pessoal? A inteligência artificial está gerando pra você, ó. Tá vendo, pessoal? Automaticamente. Salada de frutas. Misture frutas frescas, verduras. Nossa, pessoal. Muito boa essa ferramenta aqui. Eu descobri essa ferramenta agora. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo essa ferramenta pra vocês. Aí aqui você consegue pegar esse script. É pra você que quer fazer vídeo review, entendeu? Você pode pegar esse script aqui e pode só jogar dentro de uma voz neural. Eu já deixei aqui no vídeo aqui. Já fiz outros vídeos aqui. Como você utilizar aí a voz neural, né? A voz também artificial, humanizada. Aqui da internet mesmo, entendeu? Você consegue gerar voz inteiramente humanizada também. Entendeu? Muito bom, pessoal. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Entra aqui, ó. Clipchain. Ó, entra aqui, ó. Entrei aqui, já entra aqui, ó. Clipchain. Entrar, tá? Vamos entrar. Entrar. Aqui você já loga também com o Google. Diretamente. Coloca português aqui, ó. Manda pra português. Entendeu? Vou guardar carregar. Você vem aqui, ó. Continuar com o Google. Vou logar com o Google aqui já. Direto. Ó, eu já vou logar. Já pega uma conta minha aqui, ó. Eu tenho várias contas. Já vou logar aqui. Mostrar pra vocês aí a eficiência, pessoal, desse gerador de texto aqui artificial. Entendeu? Claro. Você pode alterar aqui tudo certinho, entendeu? Você altera tudo aqui, ó. Ó, eu coloquei receitas para secar, tá vendo? Você altera tudo. Você altera tudo conforme pra seu uso, né? Conforme pra sua finalidade. Aí você vem aqui, ó. Criar um novo vídeo. Mostrar pra vocês. E aqui tem várias vozes humanizadas, entendeu? Aqui você vai conseguir fazer um script pra vídeo review. Aí você vem aqui, ó. Cadê? Vamos ver aqui. Gravar e criar. Aqui, ó. Conversor de texto em fala. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, pessoal? Conversor de texto em fala. Clica aqui. Eu pego uma voz aqui, ó. Português mesmo, certinho. Voz da Francisca, não. Você escolhe a voz. Vou colocar aqui da Giovana aqui, ó. Giovana. Aí você só lança aqui, ó. Pega aqui, ó. Vamos jogar lá. Vem aqui. Copiei, né? Colo aqui, ó. A voz. Ó. Joguei aqui a voz, né, pessoal? Agora é só dar o play aqui, ó. Existem muitas receitas que podem ajudar a secar o corpo e perder peso de maneira saudável. Aqui estão algumas opções. Aí, ó. Salada de frutas. Misture frutas frescas e verduras, como abacaxi, maçã, tomate, pepino e... Viu, pessoal? Que desculpa agora você vai dar aí, entendeu? Pra trabalhar na internet. Agora tem muitos meios, pessoal. A cada dia é disponibilizado na internet muitos meios aí pra você ganhar dinheiro, pra você trabalhar aí com a internet, entendeu? Fazendo vídeos aí pro YouTube. Ele tá entregando muitas possibilidades. E é isso, pessoal. Isso que eu desejava mostrar a vocês. Ferramenta aqui bastante eficiente, que gera texto automaticamente. Todos os textos com pontuação certa, entendeu? Com gramática bem escrita. Pode ler aqui, ó. Pode entrar aqui nesse site e verificar. Vocês vão constatar o que eu estou falando. E é isso, pessoal. Se contribuiu aí com a tua existência, se contribuiu aí com você, se inscreve no canal. Deixa seu like aí, por favor. E é isso. Deus abençoe a sua existência. E até o próximo vídeo. Tchau.